Estou feito um relógio Estou contando as horas Estou na batalha E nem vejo a hora Esperança cai em mim A grande não tem fim Indestrutível Vem da força do maior Só Deus é que vai estar Só Deus é que pode dar O que Ele une e ninguém separar Nosso amor é de aço Ninguém pode destruir Ninguém põe em pedaços O que Ele construiu E eu coloco nas mãos de ter O meu destino Da minha vida Ele vai cuidar E eu coloco nas mãos de ter O meu caminho O meu amor Ele vai iluminar Deus no comando Me estive no chão Ele veio me levantar Me sentia só Sem forças pra avançar Ele puxou minha mão Injetou meu coração Injetou muita fé Me colocou em pé Oh, oh, oh Oh, oh, oh É todo poderoso Ninguém pode com Ele Homem presente Está em todo lado Ele está sempre aqui Pra cuidar de mim Eu coloco nas mãos de Deus O meu destino Da minha vida Ele vai cuidar Eu coloco nas mãos de Deus O meu caminho O meu amor Ele vai iluminar Deus no comando Deus no comando Deus no comando Deus no comando Ele vai me ouvir No que tiver que ser Ele vai guiar Minha caminhada Nunca me deixou na mão Quando precisei de atenção Ele sempre esteve aqui O meu destino Da minha vida Ele vai cuidar Eu no comando Meu amor Ele vai ouvir Meu nome Amando 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 Meu nome Amando 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 Legenda Adriana Zanotto